Clube dos Aliados, Futebol Society, estamos aqui, vamos acompanhar agora, vamos ver se vai entrar na prática, se o João vai cumprir o que o treinador falou, o Serginho Galo, nosso grande Serginho Galo do passado, futebol, arrebentou um dos melhores times de futebol aí. Vamos lá, vai começar. Começou o jogo. Atenção, opa, opa, chutou, o goleiro defendeu. Quase, 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 o goleiro estava atento. Vamos que vamos, hein? Colocou, invadiu, atenção, chutou, olha o goleiro, chutou, goleiro, defendeu, goleiro, chutou, goleiro, goleiro, goleiro. Ui, para fora, pé de cachorro, pé de cachorro. É, vamos ver agora se vai colocar em prática o que o treinador falou para o João. Bora.